Música Hoje rapaziada começando mais um vídeo pra vocês de racha mano Hoje o meu Jaguar F-Type contra o Porsche do meu amigo Renato E aí Renato, quem vai levar essa mano, na moral mano, tô com medo Eu sei que você remapeou seu carro, eu encontrei o Getúlio lá no Paulinho mano Eu tava remapeando minha XJ Turbo E ele falou assim, o irmão, o Jaguar mais forte que eu fiz até hoje foi do Léo Mas eu fui no Getúlio, não no Paulinho No Getúlio, o Getúlio não tava no Paulinho? Ah, ele tava no Paulinho, aí eu, ah, entendi Qual que é o outro Jaguar que você fez? Não, ele foi o único Ah, porra, mano, hoje rapaziada Ficou forte, é, quantas rodas, 150 de roda? Ficou, não, ficou, acho que uns 220 de roda É, é isso aí que ele falou Mano, ficou, tipo, o Jaguar ficou forte Aqui ó, o dia que ele mediu tinha 200 de roda Ah, pronto O seu carro, Rê, para de mentir Não, é sério, veio meu vídeo, tinha 200 de roda Duvido Sério, mano Duvido Mano, o Renato, tá querendo dizer que o Porsche dele é mais fraco que o meu Mas eu aqui, Leonardo Léo Eu aqui hoje, nesse momento Gravei com o Coronado Pegando a sua Porsche escondida, Renato Renato, eu peguei a sua Porsche escondida E eu testei ela, Renato Eu testei ela de uma maneira que você Eu falei, o que você tá fazendo na FAP? Eu falei, por quê? Porque o carro tem rastreador Eu falei assim, não é eu Falei, ah, pai Oi, eu o Léo Mano, eu peguei a Porsche Ela tá tão fraca que ela nem bateu 100 por hora Falei, ela bateu 100 por hora? Não bateu Não, aqui não bate 100 por hora Aqui não bate 100 por hora, mano É só brincar, é porque elas não dão pra bater Aqui é muito Véi, pra quem você tá torcendo? Fala aqui, Renato, que eu te dou um choque O Léo Tá demitido Tá demitido? Viu, sei, Leonardo, pra quem você tá torcendo? Vamos começar esse rastreador? Vamos, Renato Que vence o melhor carro, mano Que vence o melhor carro, mano E se eu perder, eu tenho mais dois Olha o milionário Mano, tudo bem Eu tenho o Z, eu tenho a I8 e o carro novo ainda Tudo bem Eu tenho o Chevrolet, vem, vem pra cima Ó, e um dos carros novos que eu tô cotando pra comprar Um deles é um Jaguar F-Type Só que aquele V8 Super Charge Tá no futuro Então, só porque o carro, eu falei Eu falei, eu não falei Ele falou, eu queria comprar um lar hoje ainda, vem? É, esse aí mesmo É, esse aí mesmo É Ô, o Thiago Reis copiou Copiando os carros agora Ô, Thiago Quem você acha que vai ganhar esse rastreador? Eu Thiago vai comigo no carro Mano, ô Thiago Você vai ver, mano Esse é o rastreador mais esperado Nossa, que arrepia Mano, é o Jaguar F-Type versus a Porsche Bonito, mano Não, ó, mas eu já vou te falar, já vou dar a ideia do papo reto pra você A Porscheira vai levar Será? Vai, cara Será, hein? Eu não tô levando nada Ó, não, mas agora é sério, ó Só que isso, isso aqui é maturidade Isso Não, não, vamos, vamos, esse rastreador aqui, ó Esse rastreador é muito sério, eu vou falar agora Se você, Renato, ó Se você sair um pouquinho na minha frente Eu não vou acelerar, já vou avisando Não, também não Se sair na frente, pausou Já era Isso, é assim, não é pra sair na frente Ah, mas também se o cara fazer assim, se eu não acelerar aí E se você sair na frente, Renato Garcia roubou um Você vai ser desclassificado, mano Então fique certo na hora que a mãozinha dele baixar Então tá bom, só fala Eu nunca roubei, mano O quê? Ah, vamos começar Vamos Vamos, então Vamos, então Mano, é agora E eu tô indo sozinho, seus amigos Porque ninguém confia em mim Eu tô indo sozinho Gente, agora é a minha hora Chegou a minha vez Jaguar F-Type Não me decepcione Mano do céu Vamos ligar o carro Vamos, Angelo Rapaziada do céu Eu posso estar um pouquinho nervoso Peraí Você vai sair no auge? Você vai sair no auge control? Você vai sair no auge control, Renato? Mano do céu Rapaziada, é agora É agora Vai, vai, vai Nossa, mano Meu carro Meu carro Pode ir Peraí Meu carro não saiu Foi um erro Tivemos um equívoco Deu nem graça, galera Ó Não, ele é ruim de ir Foi ruim agora É, aconteceu alguma coisa Não, ó Frente de mão, viado Frente de mão Frente de mão Quer passar? O Bruno deixou o freio de mão puxado Obrigado, Bruno Safado O cara não anda também não, imbecil Tá zero pra ele É que eu sou É com segurança O Bruno não está sendo pago por burlar o seu carro Ele sabotou Ele sabotou, ele sabotou É, ligeirão Ligeiro Sabotou o carro Ó, baixo de freio de mão, viu? Ah não, agora o Bruno já saiu do meu carro Vai Ah não, não é possível Não, tá errado Mano, eu não sei o que está acontecendo com o meu carro Hã? Eu estou tentando Ó, eu estou apertando o freio e saindo Mas ele está apagado assim, ó Ó Peraí, deixa eu ver, deixa eu ver Pronto Agora foi, agora foi Agora vai, moleque Já, mano Afunda o pé no escurador, meu amigo Ó, vai ter que esperar um pouco Não é tipo levantar, abaixou Porque aí eu não consigo sair Vai, 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 vai Ganhei, 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 ganhei Cala a boca, cala a boca Você cala a sua boca Você cala a sua boca Eu vou ganhar Eu ganhei essa porra Eu ganhei Eu ganhei isso aqui Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei, minha irmã Nossa senhora, bate Não, minha irmã Você não está entendendo, minha irmã Você deu um pau nele Não importa se você ganha uma vez Ou perca de quatro Eu ganhei uma Eu esperei ele sair Não, fala a verdade Ah, vai acabar com a alegria do meu garoto Você falou, espera, eu esperei você sair Eu acelerei Vamos, vamos, vamos Eu não sei Eu não sei como eu fiz isso Eu não sei também Mas tenta fazer de novo Só o fundo do pé Eu vou dar uma ré Uma ré boa Corte ré Vai, 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 vai Eu não vi Ganhei, ganhei Não dá nem graça da Porsche Não dá nem graça da Porsche Tava pulpa, ganhando demais Ficou brabinho, foi fazer drift Eu perdi, mano, de novo Mano, eu vou de lounge Eu vou de lounge Vou até me esconder Eu perdi de novo Ganhei, ganhei Mano, ganhei Eles podem me zoar Eles podem me zoar Mas eu estou ganhando as rachas Porque eu posso tacar roda torta Porque eu estou nervoso Mano do céu O que está acontecendo Eu ganhei Eu ganhei Eu posso estar nervoso Eu posso estar nervoso Carro da torta Não, não Não é Vai então Eu acho que de lounge Ele perde ainda Não Demorou então Deixa aí, deixa aí Deixa aí Ele está apelando, Nelson Vai apelando, está apelando Safado, ele é safado Ele está sendo safado Mano, de fora De fora, ideia de homem O bagulho dá um pau bonito É nervoso demais Mano é forte Vai, você é forte demais Vai, vou usar o lounge agora Vai Apelão, Renata apelão Renata, apelão Aqui vemos o apelão Ô louco, usar o lounge ainda vai sair na frente ainda Safado cachorro Ô louco, Renata Dá uma ré aí, safado Ô louco, ô louco Ô louco Nossa, você está bravo Que está perdendo Quase perdeu Quase perdeu Tomou o pau de lounge e contra De lounge e contra Ficou empatada Ô trouxa Trouxa Eu quero bem agora Eu quero ver Eu quero ver agora Quase perdeu Mano, foi por um pouquinho Por um pouquinho Vé, ficou empatado Ele ganhou? De fora parece que empatou Foi por um pouquinho Foi por um pouquinho Mas é porque ele usou mal Mas a ideia de homem Eu acho que você tem um carro mais fora da casa Mano, eu acho que meu carro é muito forte Vé, deu pau na Porsche Deu pau na Porsche Deu muito pau na Porsche, véi É porque o Renato tem um lounge E eu não tenho Mas mano, meu carro foi remapeado Fiz as coisas Quase que perde ainda O quê? Sem lounge ou com lounge? Eu já perdo sem lounge, não tem como Ele perde sem lounge Ele perde eu perdo, mano Agora você sabe que o Léo tem um carro mais forte da casa, né? Assume, assume Ele tem um monte de carro, você nem sabe Nossa, tem um aumento? Ah ha 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 Chama Renato, o senhor? Vai uma, vai uma Parece que você está na minha frente Parece que você está na minha frente Vamos, 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 vamos Mano, que bagulho louco Mano, arrancar muito Que louco, mano! Que louco! Essa aí eu não sei quem ganhou e perdeu. O que aconteceu? Tava junto? Saiu o Mickey junto com o carro dele. Ah não, o carro é forte. Foi bom? Como foi? Ah, não perdi. Eu acho que foi junto. Mano, eu acho que foi junto. E aí, Rê? Fala a verdade. Meus amigos, saem do carro, mano. Eu estou muito feliz por mim, pelo meu carro, que eu não sabia nem se você viu no comecinho que eu tava apanhando pra mim mesmo, né? E velho, Renato do céu, bate. Mano, mano, te surpreendeu? Você viu como eu me sinto sempre? Mas chega uma hora que fica chato só ganhar. Não, mano, eu ganhei, velho, eu ganhei, mas eu ganhei. Aí chega uma hora que fica chato ganhar, então agora é tão legal perder. Renato, você se surpreendeu. Não, vem cá, Rê. Você aceita que você perdeu o meu carro? Mano, cadê a água coronada? A água está bebida, bebida. Mano, eu assim, você não ganhou? Não, com o lounge não deu, mas o propósito... Mas tu tava usando o lounge? Não, mas é porque o meu carro, você sabe... Ah, Renato, você pode parar? Eu te dou a parada. Não, me dá a vitória, porque eu ganhei. Você não ia usar o lounge, a gente já combinou isso aí faz tempo, você não ia usar. É. Não, é, 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 não é. Eu ganhei. Você gostou desse meu Porsche, mas lembra que eu falei que eu tenho mais três. Uh, milionário da casa. A próxima é cai oito. A próxima cai oito? Demorou. Aí eu tenho essa bosta pra ganhar ainda, viado. Bosta? Mano, o Jaguar F-Type. Eu sei, mas o i8 não tem lounge também. E essa porra aqui, você viu a arrancada dele, mano? Mano, é forte. Isso tem aqui dentro. Isso tem o freio de mão puxado, né? Mas o freio de mão solto, o bambuinho, ela é pra porra. Mano, no começo... Você tá muito nervoso? Eu tava nervoso, mano. Não, no começo eu não tava sabendo dirigir o meu carro, mas... Não mexemos, mano. Não, foi top. Bruno, não sei o meu carro, você que tava vendo aqui. Essa vez o Renato perdeu, não tem o que falar. Uh! Vai perder o emprego! Cara, o que é mais emprego? Não, eu falo pra você que o meu carro ia ganhar. Galera, quer usar o Caçador de Lenda Elite? A Bruma apaga agora. Não, não, não. Ô Coronado, vai ter aumento, hein? Vai ter aumento. Claro, você ganhou, o Renato perdeu. O Renato perdeu, você ganhou. Clássico, clássico. Pô. Vai ter aumento. Fala a verdade. Tá chorando. Ah, quer remapear o carro agora. Não adianta, você perdeu, mano. Já é remapeado. Você aceita. Então, já não tem mais o que fazer. Mano, na moral, perdeu, mano. Foi a única vez na minha vida que eu ganhei. Mano, brigado de agora. Eu sabia que... Você botou nitro. Eu não botei nitro. Eu não botei. Eu não botei, mano. Abre o porta-malas aqui onde cabe. É só abrir lá, tem um botãozinho. O quê? Abre o porta-malas. Você botou nitro, viado. Não botou. O que que é isso aqui então? Isso é aguinha. Mano, na moral, velho. Isso é um step. Eu corri com o step, pesado pra caramba. Devia ter tirado o coronado. Tem que arranjar uma desculpa. Não adianta. Não é possível, viado. Não tem a força desse carro. Mano, você é mancada. Eu também não, mano. Também não tava cheia na força dele. Do nada ele surgiu. Ah, sei, vagabundo. Mano, na moral, sabe o que eu tava... Ai, o dedo... Caramba, que susto, mano. Ô, de verdade. Eu tava muito apreensivo. Eu tava tão nervoso no começo que eu comecei a fazer umas cagadinhas bestas. Terré. Ia sair com a roda torta. E eles riram de mim. E agora... Na hora que você ia sair com a roda torta, eu fiquei com medo. A roda torta tava mirada em mim, viado. Agora sabe o que eu faço? Eu rio da cara do perigo. Agora a próxima vez vai pegar o carro dele, vai ganhar de mim. Agora eu tô com medo. Mas, mano, vamos esperar o próximo racha. Rê, muito obrigado pela sua grande derrota. Apaga essa mensagem pra ele, por favor. É mesmo? Cadê o Thiago Reis parar? Não, acho que o Renato tinha que apagar. Não, eu acho que o Thiago... O Thiago, ele escreveu... Otário, vai perder no meu carro, ó. E eu vou fazer ele lambecar a língua. Mano, vamos deixando esse vídeo por aqui se você gostou desse racha, mano. Deixe muito like, se inscreva no canal se você não for inscrito e demorou. Valeu, falou, fui! だけ, se inscreva no for the House Kato, no vôila, vou deixar de se você querer ir ao top norme velho, não faz demorou, temos tudoido por aqui, pê, pê, pê lancer, pê, pê, e pê. lived festas do um trabalho, tira de ruim frumos, dá . E aí